salve rapaziada beleza nossa saudade de jogar esse duke nuke aqui engraçado vou contar uma história pra vocês bem bacana que quando eu era bem mais novo eu jogava duke nuke 3d não sei se era no sega saturn ou era no play 1 agora eu não recordo o videogame mas a minha avó falava assim pô é é cadê o mijão mijão era o personagem que é o duke né aí eu ia lá na privada e mijava ela aí olhava no espelho tem um lance lá que uma espada engraçada que o personagem fala né eu tô aqui na internet fazendo bosta nenhuma né olha os caras vão fazer um remake do duke nuke do que eu sou apaixonado velho eu adoro esse jogo na moral em relação a remake jogos como remake assim eu não fico muito né o fora por não né mas por exemplo dois por exemplo remake usei três vezes eu achei uma bosta o jogo sinceridade na até até ele aqui no pc aqui ainda instalado ainda mais nossa joguei é muito tudo tu não consegue nem atirar no zumbi contra porta contra vidro tentando ter feito o jogo que oferece nossa pode apagar e da história ainda nem para ter saído da minha opinião mas beleza vamos ao fato aqui vocês podem ver que eu tô com um duke nuke né ele foi zerado por mim isso isso aqui é o forever a versão que saiu para 360 ps 13 pc eu zerei ele no caso de 2017 25 de outubro de 2017 né mas não é isso que eu quero se tratar não quero tratar desse remake aqui ó cadê a bosta do negócio aqui ó vou abrir aqui a tela aqui então desse remake eu vi na internet vamos acompanhar aqui e ver as imagens aí não sei se vai ficar legal aí de vou deixar eu vou deixar eu vou deixar o link aí do trailer o nome do outro aqui aparecendo aqui ó séries do que no 3d trailer vai aparecer logo a imagem do clássico que esse que é o início que você começa no telhado ali né parece que você soltou de será da impressão soltou de paraquedas ali você ficar em cima de ficar em cima de um de um prédio vamos dar uma olhada aí é o início do clássico olha o remake velho olha isso velho nossa tá muito delícia velho aí é o clássico né olha ele reformulado mano é muito louco velho é muito louco é muito louco legal porra se os caras conseguir entregar metade olha isso porra isso aí no caso é aquela fase logo do inicial né porta muito legal muito mostra e isso mano ai quero chutar umas bundas olha isso mano não em detalhe detalhe que isso aqui é a primeira fase do cinema ali teve até uma situação aqui no brasil foi no brasil foi no brasil que ela entrou com a use né e falou botou a culpa no jogo que o cara mata as pessoas aí bota a culpa no jogo né fazer o que né essa parte aqui é a parte do cinema que você entra aqui na no banheiro do cinema tem um cara cagando e em cima aqui aqui em cima tem outro cara também vai ter um negócio de ar condicionado de aquela passagem de ar condicionado que vai entrar vai ter uma mulher pelada ali dentro mano eu zerei esse jogo aqui na época no play 1 no sega saturn também joguei também as versões do pc eu não cheguei a zerar no pc que as versões do pc são mais difíceis pra quem conhece aqui no canal eu não jogo muito bem no teclado né então o que acontece eu tô muito ansioso pegar esse jogo porque eu vou reservar ele aqui no canal né eu vou eu vou zerar essa versão para o canal tô doido para esse jogo aparecer eu vou ficar na expectativa né mano ah lá mano tá muito foda mano é muito maneiro velho não e os cenários tipo assim os cenários eles deixaram características que você lembra o clássico mano é isso que eu acho maneiro tipo resident evil 2 remake eu achei uma bosta do começo ao fim porque aquele início de jogo ali ele te lembra um pouco mas depois tu perde ali tipo a parte do jacarela ele vai por cima que não tem nada a ver com jogo clássico tem muitas situações ali que tu nem sabe que tu tá jogando resident evil 2 poderia dar o nome de rook que tu achar que tá jogando rook poderia achar vila do chaves por exemplo não tem não tem as características que marcaram resident evil 2 para ser chamado de um remake para mim é um jogo que botaram o título lá não tinha a vamos vender essa bosta aqui para os jogadores nutella e lançar aquela merda lá entendeu agora esse jogo que não esse jogo e o cenário dele se mantém como clássico só que todo reformulado então tipo assim você tem uma visão do futuro jogo um jogo do passado eu achei muito interessante era muito legal mesmo olha isso é muito louco velho essa parte aqui essa parte aqui vou explicar para você nossa o cenário eu conheço todos mano todos assim que você inicia isso é a segunda fase né segunda fase você na parte de fora você desce um prédio né você vai lá dentro do tipo fosse ali um mercadinho ali tu vai ali mexe nas chaves ali entra aciona o negócio lá pega o cartão esse cartão na entrada desse dessa parte de bilhar aí você vai colocar o cartão vai vai explodir um vai implodir um prédio você vai poder descer pelo esgoto se você descer pelo esgoto você sai nessa porta aqui aqui tem os orelhões aqui dentro né aqui em cima subindo aqui tem um barzinho tem uma mulher tomando um negócio ali tem uma televisão com um carro em um carro em movimento lá em cima subindo aqui ó aqui nesse quadrado aqui tem um corredor que dá acesso a um barzinho lá em cima e aqui tem dois vagabundo vai dois vagabundo estou falando do jogo clássico tá galera tem dois vagabundo jogando esse bilhazinho aqui eu já quebro eles dois aqui entro aqui no banheiro estoura o K12 a cabeça desse maluco ali sujo o espelho todinho vou aqui no vaso quebra o vaso também tem a passagem secreta nossa o jogo é muito delícia cara fala sério eu tô muito ansioso para jogar esse jogo essas partes é legal quando você olha nossa mano desert eagle tá muito foda mano damn i look good que isso velho você é louco cara eu quero chutar uns traseiros é muito delícia esse jogo caraca meu irmão eu sou muito fã desse jogo na moral quando eu vi esse porra não é possível os caras tem que lançar essa porra olha essa parte aqui essa parte aqui já foi completamente reformulada é quando você sempre subiu naquele negócio que eu expliquei aí na frente aqui quer ver deixa eu voltar um pouquinho mostrar pra vocês aqui ó aqui por exemplo aqui eu expliquei que tem um você nesse corredorzinho sobe aqui tem um corredorzinho pra cá nesse corredor mais ao fundo aqui onde tem essa stripper eles manteram o cenário exato velho exato muito foda nesse corredorzinho tu vai subir lá atrás aqui você vai ter um corredor eu tô botando a mão na tela como é que eu tô empolgado velho aqui tu vai ter um corredorzinho que vai dar acesso ao bar que tem aqui em cima e aqui vai ter um corredor reto uma subida assim que você sobe essa rampa a segunda rampa de o teto vai explodir vai cair os caras vai ter uma porta ali você vai pegar o cartão esse cartão que dá acesso à porta é aqui em cima no barzinho tem a mulher inclusive eu sempre mato ela que eu gosto de aparecer inimigo pra me chutar mais traseiros entendeu aí você vai abre a porta e é justamente dentro desse bar aqui que os caras estão trocando um tiro agora que é esse bar aqui que ficou simplesmente fantástico as mulheres também é tipo com a aparência de 128 bits mas ficou legal também olha aí mano dá pra chutar traseiro com a 12 e uma pistola velho olha isso porra mano eu não sei se é um remake ou um jogo oficial galera olha isso as stripper e detalhe quando tu mata as stripper esses caras geralmente aparecem mais tá entendendo então se você matar todos fica só as stripper só tu dá dinheiro pras mulheres elas mostram seios dançam né se você matar ela aparece mais esses caras aqui que são os porcão tá ligado o javali na velha é javali mas eu chamo de porcão tá ligado olha mano esse aí é novo eu gosto de rato nossa adoro atirar de rocket launch rato caiu na ratoeira olha que maneiro rato é grande porra mano olha isso caraca velho isso aqui já é isso aqui já é a fase do já imitando as características do do outro que eu joguei Duke Duke Forever que a gente tá zerado aqui no canal que foi zerado ao vivo foi delicioso zerar esse jogo ao vivo cara nossa teve muito choro mano nossa vamos lá olha isso velho nossa e decapitação mano que isso mano nossa eu vou chutar muita bunda nesse jogo mano olha trocação intensa filhão caramba filhote aí já pega um pouco aí já puxa mais pro Duke Duke Forever aqui fora tá ligado que essa parte também tem uma parte do Duke Duke Forever que se passa no deserto assim igualmente não com essa qualidade gráfica que tá aí né mano essa parte aqui nossa mano se liga nessa parte aqui essa parte aqui a primeira deixa eu pensar calma aí primeira eu acho que é a terceira ou quarta fase que você que você começa ali aí você começa tipo tomando choque né começa tomando choque que tipo os caras te capturaram na fase anterior né aí é uma pegadinha na verdade o cara te captura aí tu inicia a missão tu já inicia a missão na cadeira eletrificada tu sai dali vai na jaula ali vai na jaula na cela na cela de cadeia ali quando você resolveu todos os enigmas ali já isso aqui já é pra passar esse aqui é um submarino grandão entendeu já é a parte que é pra você passar já e aí você tem que pegar tem que pegar roupa de mergulho que fica aqui pra cima aqui pra cima tô girando a câmera em em 90 graus aí você vai andar e vai ter a roupa de mergulho você vai descer aqui na água vai mergulhar e vai passar de fase aqui no submarino nossa tá muito delícia na moral que isso olha isso essa parte aí eu não tô reconhecendo então vou palpitar essa parte eu não tô reconhecendo então essa parte essa aqui já essa do carro já aparece a parte do concrete forever Quando você pilota o carro lá na parte do deserto e tem que ficar pulando aquelas rampas Eu detonei esse jogo ao vivo, né? O do Forever eu detonei ao vivo Tô doido pra jogar esse jogo aqui, cara Nossa, eu vou ficar ansioso quando lançar, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Trocação é essa, filha, olha Porra, é trailer Mas eu não sei se é remake pro fã Porra, mano, eu vou ficar... Sério, os Duke 3D? Oh? Ah, mano, na moral, mano Os cara tem que ver isso As produtoras tem que ver isso e fazer esse jogo, cara Tomara que Nego tenha aí Porra, aí, bota esse projeto pra frente aí, né? Nossa Imaginado, né? Como seria, né? Caralho, foda, velho Demais, mano Galera, eu vou procurar saber que parada é Eu nem sei o que que é Simplesmente o que que eu fiz Eu falei, caraca, eu tenho que comentar, velho Depois eu procuro saber o que que é exatamente Se você sabe o que que se trata Deixa aqui nos comentários aqui Porque eu fiquei tão empolgado Que eu nem pesquisei o que que é Se eu falava, não Eu vou comentar com a galera lá A galera sabe que eu sou fã de Duke Nuke, velho Você é louco, mano Galera, eu vou encerrando por aqui Muito obrigado pela participação E nos vemos no próximo vídeo Valeu